Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe aqui para você uma receita maravilhosa para o seu lanche da tarde. Vai super bem também como parte do seu café da manhã, até mesmo como sobremesa. O melhor, gente, é que essa receita é super fácil de fazer, rapidíssima, pouquíssimos ingredientes e não tem leite, não tem ovo, não tem nenhum tipo de farinha. Você vai amar, com certeza. Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, que tem vídeo novo todo dia. Você vai amar, dá um pulo no Instagram também, porque todos os dias tem coisas diferentes por lá também. Vamos começar essa receita, lembrando que os ingredientes, quantidades, formação nutricional vão ficar aqui embaixo, como sempre. Essa receita, gente, é super rápida de liquidificador, então vamos botar tudo aqui no nosso liquidificador. Primeira coisa que eu vou acrescentar aqui é a banana, vocês estão vendo até que essa minha banana aqui, está um pouco passadinha, não é? Mais machucadinha, porque eu queria uma banana super madura mesmo, porque como eu te falei, não vai açúcar nessa nossa receita, então quanto mais docinha a banana, melhor, e quanto mais pintinha a preta na casca, mais doce ela vai ficar. Então busque uma banana aí que esteja quase passando na sua casa, que vai ficar mais delicioso ainda. O segundo ingrediente que eu vou colocar aqui é o cacau. Esse cacau que eu estou usando é 100%, e com ele a gente vai conseguir, claro, mais benefícios, não é? Porque se você coloca uma maior proporção de outros ingredientes, pode ser que tenha açúcar no seu cacau, que tenha leite, enfim... O ideal mesmo é que você use o cacau, ah, ou chocolate em pó, sem açúcar, ou se você tiver na sua casa outro ingrediente, dá uma olhada para ter maior proporção de cacau nessa sua preparação. Mas se você conseguir o cacau, 100% melhor. E eu vou colocar aqui também a canela. A canela, além de super combinar com a banana, ajuda nessa questão da sensibilidade à insulina, então é muito interessante da gente utilizar. E para terminar de bater, não é? Para dar essa liga, eu vou colocar a água aqui. Então vamos botar. Para a gente bater esse primeiro pedaço, a gente já parte para a segunda etapa. Espera aí que é super rapidinho. Batemos já, então. Agora eu vou pegar aqui as minhas coisas, vou pegar o meu fogão para a gente engrossar esse creminho. Espera aí que eu já volto. Vamos agora, então, levar essa nossa mistura aqui para engrossar. Eu estou... Vou botar em um fogo médio. Uma dica super importante é para você não colocar no fogo muito alto, porque senão pode queimar. A gente tem que engrossar esse creminho aos poucos. Então a gente vai colocar aqui. Vamos mexendo aos pouquinhos. Outro detalhe importante, que eu acho que vale muito a pena falar para vocês. Ah, Patrícia, eu amo chocolate. Vou botar mais chocolate, mais cacau do que você indicou nessa receita. Cuidado, porque cacau não é achocolatado. Ele é mais amargo naturalmente. Então, se você colocar muito chocolate aqui, muito cacau 100%, o tiro vai sair pela colátria, vai ficar um pouquinho amargo. Então usa para a porção certinha, está bom? Vamos engrossar aqui. A gente vai mexendo aos pouquinhos. Eu já volto para te mostrar o ponto certinho. E quando você fizer essa delícia, eu quero que você me marque lá no Instagram para ver como ficou a sua. Mas espera aí que eu já volto com o ponto certinho para você ver. Só para vocês verem que ele está servendo aqui e está engrossando. Vamos esperar mais um pouquinho. Olha, a gente chegou no ponto. Eu vou desligar o fogo aqui e vou mostrar para vocês. Quando a gente faz assim, olha, aparece o fundo da panela. Vou colocar isso agora aqui nos potinhos. Tanto você pode usar um potinho desse assim, mais bonitinho para servir em casa, mas também se você quiser levar de lanche para o trabalho, se você já estiver saindo para trabalhar, para a escola, enfim, quando voltarem as coisas ao normal, você pode botar em uns potinhos assim e fechar com tampa, que fica super portátil. Vou colocar nos potinhos aqui, vou levar na geladeira e depois eu te mostro a consistência. Espera aí. Olha, gente, voltando então com o meu pudim de banana. Será que é pudim? Será que é mousse? Como é que você chamaria? Com chocolate, canela... O cheirinho está maravilhoso. Olha a consistência, gente. Que loucura. Dá até o medo de virar assim, não é? Mas ele fica bem consistente mesmo. Eu levei ele na geladeira, mais ou menos uns 40 minutos, para ele ficar geladinho. Mas, se você quiser, pode consumir ele morninho, do jeito que você preferir mesmo. Vou abrir aqui, vou mostrar para vocês com uma colherzinha como é que ele ficou. Espera aí. Olha, gente, vou dar uma colherada aqui para vocês verem como está cremoso. Olha isso, gente. Olha que delícia que fica. Fica tipo um pudimzinho mesmo, está vendo? Lembrando que não tem nenhum açúcar adicionado. Uma ótima opção até para criança, não é? Que a gente, às vezes, não quer oferecer açúcar. Para idosos, ou pessoas que têm restrição com relação ao próprio açúcar. Me conta aqui embaixo, então, se você vai botar canela, se não vai botar canela. Se você, de repente, prefere um outro tipo de tempero, cardamomo, não sei, cravo. Ou você vai fazer com baunilha, ou você vai fazer ele puro, mesmo, só com banana e cacau. Eu vou adorar ver o seu comentário. Compartilha com quem sabe que vai gostar. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal, ajudar mais pessoas. E dá a sua curtida, está bom? Porque aí você me ajuda muito também. Até a próxima. Tchau, tchau. Vou comer um pedacinho aqui agora, gente. Hum, o cheirinho está maravilhoso. Hum... Sabe o que parece? Sabe aquele bombom que tem chocolate e banana dentro? Muito parecido, gente. Faz em casa. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum-hum.